Tava tanto sonho quando ela apareceu Os olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste O Estado não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Pois sou mulher e vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Tava tanto sonho quando ela apareceu Meus olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é somente ela que me satisfaz Se ela é um morango aqui do Nordeste Se ela é um morango aqui do Nordeste É somente ela que me satisfaz 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 É somente ela que me satisfaz